Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui é o Fala Pedrinho, hoje galera Já não se esquece de dar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Se você tá gostando do conteúdo do canal, se você é novo aqui Primeira coisa que eu tenho que falar já O vídeo tem que ser rápido, porque eu quero que seja rápido Foda-se, foda-se, eu quero que seja rápido Então o vídeo vai ser rápido, porque eu quero que seja rápido Então já tô falando, dá like agora A meta desse vídeo é 5 likes A meta desse vídeo é 5 likes Já se inscreve no canal, ativa o sininho De notificações, porque o YouTube tem um problema Se você não assinar Se você não assinar o sininho de notificações Que tem do lado do botão inscreva-se Ele não te envia os vídeos Então quando você vai ver, você vai estar lá Vídeo do futebol de top 5 Não vi essa porra Então já, né, vai logo Em breve o canal vai voltar A ser Desafios Pedro Mas por enquanto vai voltar Vai ser por enquanto futebol de top 5 mesmo Mas, né Por enquanto futebol de top 5, mas vai voltar De ser Desafios Pedro Porque vocês pediram Bom, galera Eu assisti Premonição 3 Tem que filmar No cinema, pá Tudo, as coisas todas Só que eu assisti agora Na televisão mesmo Então era assim Ah, vamos ver essa porra Vamos ver essa porra Porque eu tava passando lá Acho que foi no TBS Tava dando todo mundo Eu adoro ver todo mundo Eu adoro ver todo mundo Eu adoro ver no TBS Aí tipo, tava passando lá Premonição 3 Tá, vou ver de bobeirinha Vou ver de bobeira Tava, comecei no Rock in Rio Pra falar Esse ano o Rock in Rio Tá demais Mas Tava passando lá Não tinha nenhum tempo pra perder Aí eu vi O que aconteceu? Eles Tinha um grupo de amigos De duas meninas De duas meninas Foram lá, né Numa montanha russa E tinha a montanha russa Parecia que tava mal assombrada Aí o que aconteceu? Eles A menina Tinha uma menina Que tirou várias fotos De todo mundo Dos amigos dela Curtindo, pá Aí tipo Vou dar um exemplo Tirou foto da namorada dela Fazendo assim Na montanha russa Tirou foto de duas meninas É... Tirou foto também De um cara Que foi campeão lá De um negócio De uma brincadeira Tirou foto, entendeu? Aí Aí ela viu Ela teve uma visão Quando ela entrou na montanha russa Ela teve uma visão Que os três iam cair Ela começou a gritar Pedindo pra sair Quando acabou a visão Aí ela foi lá Saiu, pá Aí todo mundo Ela bem Quero sair, quero sair, pá Aí ela saiu Metade do carrinho dela Saiu também Porque tava com medo da garota Aí tá bom, pá E o namorado dela Queria sair Só que o cara não deixou E o filho da puta Continuou Ele, que ele era Filha Olha, presta Olha pra minha cara Olha pra minha Se o cara não deixa você sair Você tem que se debater E berrar Porque se a filha da puta Falou Que ela teve uma visão Ela teve Uma visão Cara, eu posso inventar Tanta coisa Pra ser mentira Eu posso inventar Caraca, Deus falou comigo Deus falou que os três iam cair Deus falou Deus falou Que o diabo ia vir Só pra vir Nessa montanha russa Só pra ela cair Não, ela inventou Uma mentira descarada dessa Que era uma visão E você não vai acreditar Por favor, né, querido Mano, se fosse eu Eu ia vir Filha da puta Eu sei Eu sou muito bicha Vou continuando E o cara não saiu E o trilho caiu mesmo Caraca, a menina falou Ninguém acreditou Falou que ela tava drogada Parece que não PÁ AAAAAAAA Desgraça Vou parar De assistir um gol Aí foi lá A menina tava lá Caiu E eles descobriram Que cada E uma namora dela morreu Aí ela descobriu Na foto que ela tirou Do namorado dela Que o namorado dela Tava assim E o braço dele Tava apontando pro trilho Onde a manca Caiu e ele morreu Ou seja, cada foto Que ela tirava Tinha alguma ligação Com a morte da pessoa Vamos dar um exemplo Se o namorado dela Tivesse, sei lá Tirado uma foto Beijando o chão Aí ele ia morrer Em alguma ligação com isso Ele ia morrer, sei lá Esmagado no chão E ele beijando Em alguma pista Aí um monte de gente Começou a morrer Entendeu Tinha pista lá De um monte de Ah, você vai morrer Ela ia avisar Para as pessoas Tome o máximo de cuidado Porque você é o próximo E o que acontecia? Tinha uma Tinha uma Uma O carrinho lá Na ponta russa Tava morrendo Cada um Onde tava Entendeu Primeiro morreu lá O namorado dela Que tava vindo primeiro Na fila Depois morreu As duas garotas Depois morreu Um cara malhadão Assim Que chama Lá de drogada Depois Ela que ganhou Aquele concurso lá Lá um cara maluco E a namorada dele Então foi isso Aí, cara Eu gostei muito do filme E no final Não lembro Eu juro Não lembro Eu não vou assistir João Porque eu não quero Assistir João Essa merda Porque me deu medo Pós O filme de terror Já viu eu me cagando aqui, né? Vocês já viram Eu dando petina Eu disse, pois você já virou